Representação, identidade, protagonismo. O papel do negro nas artes visuais é o tema da universidade, que está começando agora. Hoje, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. O pontapé inicial para esse programa foi uma exposição que está aqui no Museu Nacional de Belas Artes, chamada Das Galés às Galerias. Tobias, um dos curadores da exposição. Qual foi o intuito de montar essa exposição aqui no museu? Renato, nós aproveitamos essa ideia de 200 anos de memória no Brasil, com a questão do primeiro museu a ser criado. E, por conta disso, nós pensamos nos 130 anos também da abolição da escravidão. Ou da assinatura da Lei Áurea, que às vezes parece que são coisas diferentes. Isso, isso. Então, da suposta Lei Áurea. Enfim, nós pegamos esse mote da memória e esse mote da assinatura da Lei Áurea para poder pensar essa exposição, pensar a presença do negro nas artes plásticas, que é um dos segmentos onde o negro pouco aparece. Ele é muito representado e ele pouco aparece como protagonista. Então, a ideia do mote principal foi essa. Ele falou em memória. A memória, quando você pensa na sua trajetória, tem um papel importante no ser artista negro? Tem. Para mim, a memória tem um papel fundamental nisso, porque traz a questão da ancestralidade. E eu me encontrei com a minha ancestralidade dentro do trabalho de arte. Foi o que me fez trabalhar com essa questão da memória africana e essa afrocentricidade da arte afrocentrada. Foi também quando você se percebeu um artista negro? Também quando eu me percebi um artista negro, porque para mim também aquilo não era uma coisa clara. Eu também tinha um ego branco. Então, eu tinha um ego branco, então eu não via essa imagem negra. Não me via no espelho como um negro. E a partir das artes foi que eu comecei a me reconhecer como negro, me reconectar com essa ancestralidade. Esse reconhecimento, Rona, da sua própria negritude é fundamental para a sua expressão artística? É. É porque toda a minha formação se dá na minha comunidade. E as primeiras impressões que eu tive de arte e que me inspirou foram os centros de Umbanda, uma folia de reis desde 1942, que o meu avô fazia parte também. Então, os sambas e enredos que a minha mãe contava, tudo isso me alimentava enquanto menino. Então, quando eu começo a me reconhecer como artista, as maiores expressões e as fontes necessárias para mim já estavam dentro da minha comunidade, com todas essas manifestações populares. E o que eu tinha de material em mãos, que era a ferramenta da obra do meu pai e o objeto da minha mãe, que lavava a roupa para fora como pregador, que é onde eu criava as primeiras esculturas e os primeiros brinquedos. A família, Valeria, também foi muito importante para você quando você começou a pensar na arte e no ser artista? A família foi a base de onde eu vim, né? É acordar de manhã, ver minha mãe lavando roupa, ver ela saindo, levando uma trouxa de roupa para entregar. E foi isso que eu fui criando, fui desenhando, fui tendo como arquivo de mente. Tudo a vivência da própria família, a memória do dia a dia, da simplicidade do dia a dia. Tudo isso está nas suas áreas? Isso é o que é retrato, isso é o que eu gosto. E como é que é isso, o olhar da família sobre o artista negro? É, para mim foi... na verdade, minha família demorou a me aceitar como artista, né? Porque eles não achavam que um menino da Baixada Fluminense, preto, sem possibilidade, sem nenhum tipo de abertura para a arte, não tinha essa abertura, né? Minha família não tinha essa consideração, né? Não entendia que a arte, para mim, era um caminho que eu queria construir. E aí, eu saí de casa muito cedo, né? Então, a minha volta hoje, a minha família, você falou de memória, então a memória, para mim, está muito ligada a quando eu volto ao meu lugar de origem, de onde vem a minha ancestralidade, de onde vêm os meus antigos, né? Então, para mim, hoje a relação da minha arte com a minha família é muito mais próxima, porque eu consigo trazer para eles esse outro lugar do protagonismo, né? Da arte que eu construo, da arte que eu produzo, né? Aqui na exposição se usa dois termos, um dos textos de apresentação, que falam de mecenato e apadrinhamento. O que é isso? É, o mecenato, a gente tem que pensar nessa questão de quem está promovendo essa arte. Esse apadrinhamento é um dos momentos, né? Onde, dentro da pintura negra, alguns artistas podem ter algum tipo de ajuda, né? Para poder ter a sua projeção. É importante só frisar, Renato, que nessa exposição nós temos cinco curadores, dentre os quais, quatro são negros, né? E apenas um dos curadores é branco. Para poder também buscar esse protagonismo do negro, não só na arte, mas também no aspecto da curadoria. E mesmo nessa curadoria, a maioria é mulher, né? Então você valoriza as mulheres dentro também desse processo, que é uma questão de gênero que nós temos que pensar quando se fala também em produção artística. Cruz, você deu uma olhada na exposição. O que você sente quando você vê a representação das pessoas negras historicamente sendo feita por artistas brancos? Pessoalmente eu não gosto, mas eu entendo a pessoa que gosta, né? Eu acho que essas pessoas que pintaram, elas não têm nenhuma importância sobre a reparação histórica do que aconteceu. Então eu acho que elas não têm a capacidade de colocar uma coisa para o bem, retratando aquele momento que foi trágico para a minha vida, para a vida dos meus tataravós, dos meus bisavós, etc. Não gosto. O que existe, eu acho que uma violência que aconteceu historicamente contra a população negra, segue acontecendo, né? Em grande escala, que muitas vezes, quando colocada numa obra de arte, parece uma coisa tranquila, e inclusive tentando buscar uma beleza, uma estética bela para aquilo, né? Pois é, como eu disse, tudo bem, o pessoal que gosta, mas eu tenho muito o que fazer. Eu acho que tem muita gente trabalhando bem aí hoje em dia, e também, naquela época também, muita gente trabalhava bem, preta. Eu acho que tem muito o que fazer procurando essas memórias, essas pessoas que estão fazendo hoje em dia e tal. Interessante quando ele diz, naquela época também tinha muita gente preta fazendo coisa boa, né? Mas é o que? É a visibilidade, o espaço, a possibilidade? Eu acho que não era interessante para eles o olhar do negro naquele momento, né? Eles não queriam que o negro tivesse ali o protagonismo para falar das violências que aconteciam, porque era isso que ia acontecer. E era isso que ia acontecer quando você vai buscar obras de artistas negros, você vê que a gente coloca ali, de fato, tira essa poética, essa romantização que o homem branco pinta, né? Como o corpo negro, né? E essa coisa da beleza da arte, que essa coisa é a pessoa olhar e falar, nossa, que lindo, que bonito isso. Eu não consigo ver beleza nisso. Eu consigo ver só uma visão branca, poética, sobre uma violência. Então, para mim, acho que a vontade que me dá mesmo é de pegar isso ali e pintar outra coisa por cima, ou, enfim, tentar mostrar para eles que não é dessa forma que a gente quer ver a representação negra, principalmente nas galerias, principalmente nos lugares públicos, né? Então, como é a representação a partir da representatividade de artistas negros nas artes visuais? No próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Museu Nacional de Belas Artes, falando sobre o papel do negro nas artes visuais. Marcelo, você frequentou uma escola de artes em Belo Horizonte. Qual era a proporção de alunos negros? Pô, era bem pequena, assim, viu? Num universo de 100 alunos, haviam 3 negros, assim. Então, era um universo bem pequeno, bem restrito e um lugar muito demarcado, assim, né? O negro tinha ali uma... Era difícil, né? Você conseguir expandir o seu trabalho porque você era visto como negro, né? E os negros, na escola, a maioria dos negros eram os faxineiros, né? O pessoal da cantina, eram os negros que estavam sempre no trabalho mais, digamos, do cuidado ali, era um trabalho subalterno, né? Vamos chamar assim, né? Então, pra gente ter um protagonismo dentro da escola, primeiro a gente tinha que tirar essa roupagem, né? Desse negro que está excluído, né? Pra gente poder se incluir dentro da escola, né? E isso era uma coisa difícil, assim, porque tinha uma visão estereotipada, né? Todo mundo achava que você era um funcionário da escola, ninguém imaginava que você era um aluno, né? Então, tinha que primeiro vencer essas barreiras, essa ruptura, pra depois a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, né? E mesmo assim, ele ainda sofria, assim, muita resistência, né? De ser mostrado e de ser visto também, né? Porque você também reconhecer esse artista negro, né? O talento de um artista negro, não é uma coisa que a academia faz com muito prazer, né? A academia tem uma certa restrição com esse movimento, então é muito difícil, né? Pra gente que é estudante, e depois pra se inserir no mercado também isso continua, essa briga continua, né? A gente tem que lutar, continuar lutando, né? Bastante. Mesmo fora das escolas, ser um artista negro é enfrentar resistência? É, isso eu, desde pequeno, eu percebi isso claramente e continuei fazendo, nunca deixei de fazer, não foi... Eu percebia essa não aceitação e eu continuava. Eu tô fazendo a minha primeira exposição agora, tipo, depois de muito, muito, muitos anos. E eu nunca me senti menos artista, nem nunca me senti menos, entendeu? Por não estar representando algumas galerias, ou estar numa galeria que eu também não me sentia representado e não me via como artista, entendeu? A maneira como eu fui conduzindo a minha arte, acho que como eu venho conduzindo, é a maneira onde eu me sinto confortável de falar sobre as questões que eu quero, pras pessoas que eu quero, com a verdade que eu tenho. Então, enquanto artista, eu acho que eu consigo muito mais essa potência do que numa galeria, que poderia me moldar, ou eu não teria como trazer e fazer todo um movimento que, enquanto artista, né? Seguindo a minha intuição, a minha liberdade, a minha resistência, enfrentando tudo isso com bravura e com a minha verdade, eu acho que eu não conseguiria. Eu só consigo isso por conta dessa força que eu aprendi a vida inteira. É isso que me mantém, é isso que me leva pra frente. Quando a gente pensa em artes visuais, como que o seu olhar de artista funciona? Quais são os suportes? O que você pensa no trabalho? Eu aprendi a arte visuais foi no ferro e fogo mesmo, não passei pela academia. Então, eu ainda estou aprendendo. Eu digo que só aprendi de artes visuais até eu morrer. O Rona, que foi o meu grande mestrão, e tem me colocado um pouco no circuito. Mas eu vejo que é uma coisa que ainda está distante da gente, assim. As pessoas pensam uma coisa, a gente quer falar outra e a gente não tem espaço de fala. Por exemplo, aqui a gente está tendo espaço de fala, mas se não fosse novembro a gente não teria. A gente está falando de representatividade preta, mas a gente está servindo pra outro ganho de outras pessoas, por exemplo. Representatividade preta, pra mim, seria a gente estar falando disso aqui em outro mês, por exemplo. Com outro tipo de equipe, por exemplo. Os pretos aqui da equipe, a gente só vê o sugrâncio, o bombeiro. E, então, que representatividade é essa, né? Que só vem em novembro, só vem a favor de outras pessoas, de outros serviços. Então, acho que a arte visuais, não só as artes visuais, eu acho que o Brasil está muito longe de enfrentar de frente o que é a realidade da representatividade preta, eu acho. É preciso, então, pra dar continuidade a essa história, por exemplo, que está sendo contada aqui no museu, que haja ruptura também. Sim. Eu acho que, na verdade, é isso que eu acho que o protagonismo do artista negro, eu acho que é o receio que a burguesia artística tem medo, né? É um receio que eles têm de a gente, agora, com o protagonismo nas mãos, a gente conseguir trazer, de fato, a história que a gente precisa contar, que foi contada aí por muitos anos, totalmente distorcida e enterraram muitas histórias que hoje a gente tenta desenterrar, de certa forma. Então, acho que o nosso trabalho, enquanto artista, tendo protagonismo na arte, eu acho que é de criar mesmo esse derrubar, esse muro que construíram entre o morro e o asfalto, entre o lugar periférico e os lugares das margens. Então, acho que você trouxe essa coisa da referência. A referência vem, para mim, eu não tiro referências de pinturas de artistas brancos, dessas referências que as pessoas falam e desses nomes que as pessoas citam, como o Cruz falou, sobre... A gente vai ver numa equipe, a grande maioria que tem os lugares de protagonismo são pessoas brancas, né? O negro vai estar num lugar mais subalterno, como o Marcelo falou também, dentro da faculdade. Então, na faculdade, para mim, também, quando eu entrei na Escola de Belas Artes, eu não consegui ficar lá, eu tranquei o curso e abandonei, porque eu não me vim inserido ali. Na turma, não tinha pessoas como eu, eu não conseguia ver esse lugar de protagonismo, né? Então, eu saí de lá e fui buscar isso na rua, com os meus amigos, com o Rona, com pessoas que eu podia trocar e saber mais sobre os meus antepassados, a minha história e pintar sobre isso, né? Construir mais sobre isso. O fato de ser mulher agrega mais uma dificuldade? De uma certa forma, sim. Porque tem o preconceito por eu ser mulher, existe o preconceito porque nós somos pretos e tem o preconceito porque eu sou um artista. Por que você está querendo ser um artista? Você é acadêmica em quê? Em quem você se espelha? Você faz o quê? Faz bordado? Entendeu? Então, tem toda essa dificuldade de apresentar o trabalho. Mas aí, como é que eu uso? Eu uso eles, que são meus amigos, de andar de mão dada, então é uma corrente, é um círculo, vamos sentar junto, vamos estudar, vamos fazer, como ele falou, trazer tudo isso, porque nós temos uma vivência, nós temos uma história que é real, mas quem sabe é só a gente. Somos nós que soubemos. Nossa ancestralidade é muito forte. Então, não precisa que um branco conte por mim, eu quero contar. O negro foi pintado, foi vendido, foi escravo, o negro deu dinheiro para o branco demais, entendeu? Explorado. E hoje, sermos artistas, sermos pretos e eu ser mulher, tem toda uma porteira. Não só para mim, mas para os meninos também. Então, tem alguém que vai tentar te impedir, tem alguém que vai tentar infiltrar na nossa arte, tem alguém que vai tentar te polir. E é quebrar barreiras e mão dadas e resistência e seguir. E quando vocês pensaram, a partir do acervo, para fazer essa exposição, como é que foi a sua constatação da presença ou não de artistas negros aqui no acervo do museu? Foi um pouco impactante, porque quando você pega a representação do negro aqui no museu, 90% do acervo é do negro sendo representado. Menos de 10% é dele como protagonista. E nesses 10%, artistas mulheres é menos que 1%. Para a nossa exposição, nós só conseguimos duas, que foi a Maria Auxiliadora e a Nisse Nascimento. Agora, é importante lembrar que os espaços museológicos, eles têm muitas narrativas brancas. Então, desconstruir isso leva tempo. Atualmente, alguns espaços estão mostrando essas narrativas pretas. Como a gente vê no MAC, a exposição do Laureano com a Sônia Gomes. O próprio CCBB agora está com uma exposição do Basquiat. E não precisava ir lá fora pegar o Jean-Michel Basquiat. Temos bastante artistas negros no Brasil. E uma questão, para finalizar, que nós pensamos muito na exposição, é como você falar do negro sem reforçar o racismo. Isso foi uma preocupação. Temos alguns textos de apoio, para poder dar conta disso, para você também falar de uma forma que você agregue. Então, no próximo bloco, o que inspira os nossos convidados? Quais as narrativas que estão sendo construídas por esses artistas visuais? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Se você estiver visitando ou for da cidade do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer o Museu Nacional de Belas Artes. Para saber mais sobre agenda e acervo, acesse o site. Unidiversidade está de volta no Museu Nacional de Belas Artes, falando sobre o papel do negro nas artes visuais. Valeria, o que te inspira? O que rege a tua arte? A vivência, a minha mãe, o meu pai, a roça e a ancestralidade e o amor. Esses são os motivos que te levam a criar? Também, junto, mas tem a questão, primeiro que eu amo arte, e segundo a ancestralidade, né? Então, assim, transferir isso para mim, para uma tela, é muito importante. Porque eu não estou só transferindo para mostrar o que é belo, mas eu estou transferindo o que tem dentro, guardado. Eu tenho um arquivo, eu tenho uma vivência do que eu passei com a minha mãe. Então, quando eu coloco ali para desenhar e para pintar, eu tenho isso, a resistência dos meus amigos, do que eu vejo, o que passa, a busca, a luta. Então, é isso que me empoderam a pintar. Eu não pinto só para mostrar uma beleza, porque eu pinto, porque tem algo guardado dentro de mim. E eu preciso mostrar isso. O que te inspira? O que me inspira é minha família, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, a rua, os trabalhadores da rua, as pessoas em situação de rua, na sua grande maioria, negros. E o meu trabalho é um pouco trazer o lugar de realeza dessas pessoas. Eu tento trazer um pouco a ancestralidade dentro desse lugar. Que os nossos ancestrais descendem de reis e rainhas. E vê-los nessa situação, na sua grande maioria, acho que eu, no lugar de privilégio que eu estou hoje, como artista, o meu papel é me inspirar, tirar deles o que eu consigo, da onde eu movimento a minha arte, construo a minha arte. Então, é um pouco isso. O que te inspira, Marcelo? O que me inspira é a conexão com a ancestralidade mesmo. Essa ancestralidade africana que me fortalece, me dá força e traz esse potencial criativo que o negro tem para superar a diversidade. Que eu acho que a grande força do negro é superar essas adversidades. Em um determinado momento, você também entrou dentro de lugares de saúde mental? Sim, trabalhei com saúde mental também. E lá, sim, eu reconheci o povo negro. Esse povo que está adoecido, traumatizado, com as dores da escravidão até hoje, excluído ainda. E que precisa desse auxílio também. E a arte pode ajudar nisso. Ajudar e muito. Rona, nessa trajetória, você já foi citado aqui como referência para vários convidados. O que te inspira? A minha estrada. A minha caminhada, o meu dia a dia, as questões que eu venho falando desde a minha infância e hoje como um homem adulto. O que a gente continua vivendo, o que eu vejo, as diferenças das classes sociais, todos os problemas que a gente vivencia. Enquanto artista, eu não conseguiria não falar sobre isso. Então, quando eu tenho, com o meu trabalho, essa abertura para poder falar, é sobre o momento atual que eu falo. Eu procuro trazer um pouco de poesia, mas eu costumo dizer que a minha pintura não é pintura, ela é grito, ela é voz. Então, eu acho que o meu lugar de fala está ali, o que eu vivo, o que eu penso, o que me deixa indignado, o que me inspira. Está tudo ali, no caminhar. O que é que te inspira? Eu, na verdade, nunca tinha pensado muito nisso. Acho que eu faço como, eu pinto da mesma forma que eu danço, da mesma forma que eu toco um pandeiro, acho que por diversão. Mas pensando, acho que mais a fundo, as pessoas que se impactam com o meu trabalho me inspiram. Acho que meu trabalho me proporcionou estar em alguns espaços, conhecer pessoas tipo esses, tipo essas pessoas que estão aqui, que me fazem vontade de continuar. Dá vontade de continuar para conhecer mais pessoas e conhecer mais espaços. e, como hoje, nunca tinha vindo nesse lugar, nem sabia que existia. E, graças ao meu trampo, consegui conhecer e estar aqui falando com vocês. Você fala, então, a partir de um canal de intuição muito forte, que é o que te projeta nas várias manifestações artísticas. É uma coisa que é um subjetivo em comum na população preta. Então, eu pinto o que está no nosso cotidiano. Cotidiano espiritual, cotidiano religioso, cotidiano de diversão. Então, acaba sendo uma coisa bem aceita pelas pessoas. Acho que isso que eu tenho para dar. As pessoas têm curtido até hoje. Existe uma tela chamada Redenção de Kahn, que é muito impactante. A partir dela, a gente percebe que o embranquecimento foi, sim, uma política de Estado. Aquela tela participou de um congresso em Londres, em 1911. Então, era uma teoria de Estado. Então, a tela mostra de forma muito clara como o Modesto Brocos vai interpretar essa questão do embranquecimento na sociedade brasileira. Com questões que continuam até hoje, permanecem na nossa sociedade até hoje. Mas você percebe, a partir de tudo que a gente colocou aqui, que há um movimento grande, forte e potente de busca desse protagonismo nas artes visuais, agora? Percebo, né? E a ideia é isso, que essa exposição surgiu a partir de duas grandes efemérides, que é os 200 anos de memória e os 130 anos da abolição. Então, o que acontece? Percebo, nós pensamos que apenas não termine aí, né? Que o problema das efemérides, como disse uma grande historiadora, amiga minha, ela disse o seguinte, efemérides passam, essas datas vão passar. Então, essa questão do negro no museu é uma questão que nós queremos que ela permaneça. Nós constituímos um grupo de estudo, né? Para que nós possamos falar desse passado, onde o negro aparece, mas desse futuro também. Você está vendo que tem grandes artistas que têm narrativas e que suas narrativas não estão no museu. Isso é importante para que se tenha essas narrativas ainda hoje. Não é apenas porque tem 130 anos e 200 anos. Nós estamos aqui para muito além disso. Então, isso é importante que se tenha isso. Por isso, nós constituímos um grupo de estudo, para que a gente não perca essa questão de que é... essas vivências e essas narrativas, que são artistas que estão aí e que não estão aqui, presentes no acervo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso endereço eletrônico é canalsaude.feocruz.br. E eu quero agradecer a Marcelo, Valeria, Tarso, Rona, Cruz e Tobias por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho